Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Total War 3 Kingdoms Galera, vamos começar aquela batalha que era pra ter terminado no final do turno passado E seguinte, meus reforços estão vindo daquela direção Então talvez acabe fazendo um sanduíche com o inimigo, certo? E onde eu tô posicionado? Aqui, do lado dessas casas que bloqueiam um pouco o meu flanco E fora que eu poderia ter começado ali em cima Mas olha só, a gente tem um exército totalmente focado em ataques de longa distância O centro do mapa é inteiro de florestas Então nossa mira ia ficar bem ruim e a gente estaria em uma desvantagem bem grande Então a gente vai ficar nessa área toda aberta Mais ou menos quando eles saírem ali de dentro da floresta Eles já vão entrar no alcance das nossas armas Eu vou perder um pouco com essas armas aqui de cerco Mas bom, fazer o que? Quando eles saírem ali em cima a gente já vai começar a mandar bala Beleza? Vamos começar então o combate Vou mandar, como eu falei então, a minha guarda lição que tá vindo de reforço Vou mandar total full kamikaze Certo, e eles podem fazer o que eles bem entenderem, né? Ou isso, ou a gente manda junto Tá bom, vamos ver se eles conseguem chegar Se eles chegarem tá ótimo Se eles chegarem também, fazer o que, né? Vamos ver Faz na galera Certo? Deixa eu deixar vindo Eu acho que era só isso Normalmente tem quatro Mas vamos ver É só isso Tá, então a gente vai formar Coisa aí Não tem aqui, não? Não Credo Bom, é mais gente pra morrer na linha de frente Tá, tá valendo, né? Os cavalos Eu acho que eles ainda chegam a tempo Grupo dois tá Fartwill Vocês Fartwill também E eles estão vindo, né? Esse é o boom de se ter uma artilharia Nos jogos Total War Que você meio que força E há pra vir pra cima Porque raramente Eles produzem Uma artilharia, né? Apesar de que Nesse jogo até que é fácil Não precisa de uma construção especial Qualquer lugar Você vai lá e levanta artilheiros Não, eu imagino Qual deve ser o motivo Pra eles não fazerem De qualquer forma Deixa aí Eu acho que eu vou desligar Esse caramurso Aê, boa Ele tá atirando Será que as árvores vão impedir? Apareceu Abriram ali Então, manda ver aqui Certo, vou deixar sempre Em modo de guarda Então, você atira Sem se matar Eu sou minha Toda vez que eu clico Ele cancela o ataque E eu tenho que carregar tudo de novo Hã Talvez não valha a pena Ficar mudando Que nem retardado Que nem eu tô fazendo Uau Bom, deixa atirando Então Boa Já deu pra ver No meio do caminho Que esse negocinho ia doer 205 mortes Boa Tirou duas vezes 205 mortes Perfeito Bom, os inimigos estão chegando Temos aqui Acho que nada Uhum Tira lá mais pra trás agora Com esses caras espalhados Que se errar Ou atirar mais pra trás Tá tudo bem ainda Eu não tô vendo cavaleiro Tem um cavaleiro ali Vamos aqui, né Lanceiro justamente Vindo do lado Que a cavalaria tá vindo de reforço Aceitar Não Você quer lutar com ele? Tá bom Eu confio, cara Confio Apesar dele tá ferido e tal Eu confio Vamos ver Vamos ver Cadê aquele charge? Aê, rapaz Lembrando que a gente pode nerfar os inimigos Vamos lá Droga Os lanceiros estão do outro lado Como estamos? Mais ou menos Você ainda pode, né? Dar uma nerfada aqui Você vai perder Você vai perder mesmo Fica aí, fica aí Caramba, velho Ah, perdi o charge Ó, por incrível que pareça Zao Yeun tá vencendo Eu acho que pode ter sido O apoio militar aqui da estrategista Talvez, talvez Tirou toda a defesa dele, né? Então ele é tanque Aí não tankou mais nada Zao Yeun venceu O cara vai fugir Boa Boa, boa, boa Agora tem que pegar esse maluco Mas assim Não, não tá só o pó não Tá bem, tá bem Bem, ó Lembra que você é muito bom de charge Então, passa aí por eles Tio? Ih, rapaz, vai fugir mesmo Tô nem aí Deixa os... Moindo o inimigo Lembra que eu falei Que o exército era focado em... Tiro? Pois é Tão vendo aí Ele não tá muito bem, não Aqui no meio Cagar as habilidades possíveis dos inimigos Certo Faz espada contra espada Segunda leva acho que não vai precisar vir, não Viu? Vem aqui e depois pula Ó, pessoal GG Ajuda ali os caras lá de cima Porque eles estão, né Estão dos dois lados Machado Na é, o machadeiro deve bater bem mais, né Então vai lá Aqui ó, a cavalaria Deu charge finalmente E taram de vez E taram de vez Falaram Tão fraquejando É, pessoal Já estão pra desistir, né Pum Deu uma pancada ali que Botou medo no coração deles E pum Outra pancada Boa Easy Muito easy Seguinte Vamos ver se eu paro de acertar os caras A gente vai tentar perseguir as tropas Pra causar o maior estrago possível Apesar que não sobrou muito, né Nossa, nove, três, sete Quarenta e poucos ali Nove e poucos ali Tá E temos aqui ó Cavalaria Espada Dá pra dar uma Zoadinha Quanto? Quatorze espadas Véi Sobrou nada Esse aí Matou alguém? Tirando o duelo, né Acho que não Então, deixa eu ver Cuidei poucos É Deixa eu passar um tempo Uma batalha que não tava cheirando bem A gente vai Deixa eu ver quanto que eu vou matar Funcionamos quatro mil e oitocentas tropas Perdemos quatrocentos e quarenta Então, muito pouco Certo Descende renda Nenhum valor pra roubar Tive caridade Preocupado Ordem público Transfacção Autoridade Tal Intrépido E vamos analisar Um botão Acho que se analisava o personagem Analisar Mamã Me Tchau Criativo Pacifismo Humilde Lá de valor Pra roubar também Bom É grana, né Se ficar o carinha fraco lá A gente dá um pau nele depois Nossa, ele botou duas mil e oitocentas tropas Perdeu duas mil e quinhentas Então É Tá mal Tá bem mal Infelizmente eu não consigo chegar lá num turno só Mas eu não sei se preciso de muito mais coisa Acho que eu vou direto Deixa eu ver como que tamo aqui Do exército que sumiu, né Naquele canto Tem esse exército que tá só de olho na zoeira Acho que eu vou perseguir Aparentemente sim Quê? Derrota corajosa Ah Vitória incontestável É Entendi O que tá acontecendo São os reforços Mesmo a situação que a gente teve A guardição ali Tá vindo pra zoeira também Então a gente vai delegar Ataque noturno Não dá pra vir em reforço Perdemos quase nada Beleza Infame E Cara, muito pouca renda Vamos encher um pouco aí as tropas E aí, beleza, né Vamos indo pra cá Eu acho que ele vai contratar uma galerinha Mas Pouca coisa Estou muito pé atrás de sair daqui Mas Deixa eu ver Ele veio mais ou menos aqui Eu duvido que consegue subir ali em cima, viu E atacar Ao mesmo tempo Eu também não sei se eu quero ser emboscado com essa tropa Não Muito cheia e tal Então, né Talvez o meu amigo aqui O Yuan Shao Acabe vencendo aquele exército Não sei Eu acho que eu vou sentar aqui Fica de boa A gente fez bastante grana nessa brincadeira Então, por exemplo Lamping Dá pra dar um up Faz um pouco de reposição pra facção inteira Me parece ser uma boa Saiu novamente, né Tem um up aqui Boa A gente subsidiou as mercadoras Dá o que? Opa Ele tá de zero De bônus pra indústria Vai pra 25% de renda de indústria Lembrando que nós temos aqui 1.500 de grana de indústria, né 800 mais 90% Não vai ser exatamente 25, né Porque isso aqui já tá com bônus Mas assim, vai dar uma Uma graninha aí em cima disso Então, já vai construindo Boa E lá se foi minha grana, né Então, eu acho que é só isso Yang-Man Yang-Man tem coisa nova Yang-Man qual que era a cidade mesmo? Yang-Man era Campesinatolandia Olha, eu não gosto Mas a construção de coleta de impostos Custa zero Tira ordem pública E dá renda de campesinato Que comba Com a região inteira, né Que tá pegando bônus pra campesinato E a gente ainda pode botar alguém com uma tarefa E, né Mais renda de campesinato também Então Interessante É um combi interessante Deixa aí tudo funcionando Vamos ver o que vai dar Beleza? Paz O Gonclusão Zan vai ensinar uma paz conosco Pagamento regular É... não Olha lá, descendo Descendo e se escondendo Percebeu A cara que fez Cara, tá vindo uns exércitos marinhos Tem que ver de onde que eles vêm Aquela bandeira parece com a minha Parece até... não Acho que aqueles caras que não tem nada a ver mesmo Olha lá Não, Zan e Xiao Esse não era meu vassalo? Ex-vassalo, talvez Não, não é, né O meu é... Só pra confirmar O que vai ser? A gente vai me encher Zang Então tem um Zang Xan Tá Tem uma bandeira parecida Então... Bom, nem tanto É verde Ok Tá vindo com o exército básico Unidades bem, bem nível baixo Deixa eu ver Infantaria de alabarda leve É só tranqueira leve Fala a verdade A gente tá na colheita No próximo turno vai ser o inverno No inverno Infantaria leve tem problemas para lutar Eu acho que eles vão se ferrar inteiros Mas, bom Tudo bem Derrota corajosa Sério? Que você acha que a gente vai ter uma derrota corajosa? Fazer o quê? Quero dar um teste A gente tem mais tropas e tudo mais Tá dizendo que a vitória pírica Que é bem próximo de derrota Eu acho que eu vou arriscar Só pra ver Pra testar E ver o que aconteceria Realmente deu a vitória pírica Eu não sei se ele é 100% O que tá dizendo que é Mas nesse caso foi Então Então, culpa Retribuição ou restituição Nossos homens capturam um oficial De alto escalão Tentando fugir dessa cidade Ele é a causa do caos atual E é trazido diante de você No entanto, o oficial é rico E oferece o ouro dele Em troca da liberdade Então, executar Nobre indivíduo Mais contentamento Pra facção inteira Eu tô precisando Não dá nem pra ver Hoje, pega quentinho Ou contratar Personagem recrutado Salário previsto Sem Hum Tchau Muito pouco dinheiro Bom, pegando esse porto O que ele dá? Primeira vez que eu pego um porto Cadê a aldeia comercial Litorânea Mais 10 de prestígio 170 de renda de comércio 10 de capacidade De reservas Redução do custo de construção De estruturas agrícolas 10% Então É um negócio que tá prestes A chegar no nível máximo E no nível máximo Ele tem o que? Um que dá comércio 200 Esse dá menos Dá 180 de comércio Mas ele também dá mais 100 De indústria Então Parece que ele dá mais Parece que ele dá mais Mas não é garantido Pessoal Por quê? Porque O valor de comércio Ele tem Tem bastante coisa Que dá bônus alto Nem porcentagem alta Pra ele Inclusive População Se eu não me engano Deixa eu ver Renda de campesinato De 55% 350% Beleza Bônus de reposição Não, esse aqui Acho que ele não chega A dar de comércio Mas Bom, lembra que tinha Algumas coisas aí Que dão uns bônus de comércio Então Não sei E o último é 50% de renda Das especiarias Toda facção Uau 220 comércio Tá, ele dá mais comércio Dá renda de especiaria Não vejo desvantagem Pessoal Parece ser o melhor Dos melhores Cidade portuária Comercial de especiarias O que a gente precisa? Aqui já tem Empreendedores Especiarias Eu preciso E Essa estrutura Requer a seguinte reforma As inspeções Da rota de seda Hum E especiarias É algum recurso Que a gente tem que abrir Eu imagino Que seja Construção Vamos ver A instalagem Grande casa dos hóspedes Grande casa do chá Casa de chá Faz sentido E Esse aqui desbloqueia Um recurso especial Empreendedores Aqui também Então Talvez Especiarias Que você tenha mesmo Que Que eu Tenho como recurso De mapa Conquistar algum lugar Que tenha Recursos de especiarias Pra poder fazer aquilo lá Mas Se achar Tô vendo o valor Cara Oh Bom Para com isso Os caras ficam Correndo pra cima e pra baixo Bom Tá ótimo Seguinte Certo Reino de campos de nato Produção de alimentos Um monte de reino de campos de nato Quanto mais a população cresce Mais forte ela fica Sem que você precisa fazer nada Então Por exemplo Essa província aqui Imagino que vai dar bastante grana Ainda no futuro Mas De resto Eu tô bem na dúvida Do que evoluir Tem esse negócio Que é bonzinho Só que Assim O negócio aqui É fazenda de cereais Comunitários Então É a região Do cereal Eu acho que eu vou upar mesmo Esses negócios 100% de renda de alimentos E mais um pouco de renda de Pode ser Vamos lá Construir Torra toda Toda minha grana Fazer o que Olha Meu espião pode construir Uma rede infiltrada Tô vendo aqui que meu ganho Um por turno Esse aqui é oito por turno Então tô ganhando Bastante infiltração Mas a minha rede Tá uma porcaria Vamos tentar Ver o que vai dar O espião conseguiu Desenvolver uma rede infiltrada Infiltrada Agora pessoas importantes Em dívida Com o nosso agente Sempre que for necessário Alguma informação útil Essas dívidas Serão cobradas Então Subiu aqui o valor Não tá aumentando Por turno Mas Pelo menos subiu 51 de 100 Ali Gastei bastante Da infiltração Eu acho que a infiltração Ela vai Vai subindo com o tempo Agora Que tá mais Sossegado Furto Ela vai ser comércio Não tô fazendo comércio Furto Rouba um item aleatório Da facção Pra levá-lo A facção A qual você pertence Legal Interferência Interferindo a inteligência Da facção Isso diminui a tentativa De contraespionagem Aumenta a infiltração Do espião Esse eu já fiz Né Descreditar personagens Abordar comerciantes Para quê? Reduzir o poder comercial Deles Olha Talvez não Né Acabei de fazer uma mação Não sei se tem problema Fazer múltiplas por turno Mas em todo caso Vamos não arriscar Falando nisso Quanto que eu tô ganhando Impostos Comércio Diplomacia 920 Tá Então é uma graninha Que tá vindo aí Por diplomacia Mas não é tanto Transformar a coalizão Em uma aliança Vamos passar a coalizão Para derrotar os bárbaros Em uma aliança militar Comprometendo-nos De auxiliar em guerras Declaradas pela aliança Independente do seu voto A maioria dos seus aliados Já recusou esse acordo Todo mundo falou Ninguém quer ficar aliado De verdade Né Demonstrei uma grande sabedoria Com certeza Eu só reconheci Alguém mexeu ali Aqui ó Tá fugindo Ele fica Lutar com o Lobo Lobo tá te esperando Ali na praia Aquele último aí ó Sumiu Lil Bey entrou numa guerra Junta com o Lil Bial Porra Lil Bey A gente não tinha um tratado não Deixa eu ver se Meu amigo ali Ele já tá querendo paz Né Eu me odeio um pouco Menos dezesseis Se eu pegar paz com ele Eu pego com esse bando de vassalo Que ele tem Um pouco de né Dor de cabeça a menos E aí eu poderia Talvez né Focar em DC ou sei lá o que Vamos ver Vamos ver Tratados diplomáticos Hum Acho que isso aqui piora Né Piora Bastante a situação Ele tá com fome Né Ele tá com bastante comida Tesouro Agora eu posso ver né Tudo isso aqui dele Superintendentes de oito E duzentos e pouco Eu também tenho oito Tenho uma grana boa Mas ainda boa Tô com pouco alimento Por incrível que pareça Se eu der esses tributos Pro cara O cara fica de boas Comigo Eu acho que seria mais fácil Eu simplesmente pegar umas terras E devolver Pra eles Mas tudo bem Vamos ver o que acontece Tô em paz com todo mundo Ou não Liu Bial E E É tratado rápido Que caga a visão É aqui ó Bial beleza ó Todos os vassalos deles Parece Que entraram em paz comigo Isso Quem que ainda sobrou Em guerra comigo Ó Tamo quase ali no próximo Nível de infame Entra em guerra comigo É Gongsunzan Lá em cima Esse aí A gente vai terminar ali agora E o Kau Kau Que acabou de declarar A guerra né Então acho que ele não Tá muito afim De falar Nope Agora eu não quero mais brigar É Eu posso ver Deixa eu ver se eu vi Oi de aliados Todo mundo rejeitou E o Anxiao aceita hein Ok Vai lá brigar com o Kau Kau Certo E a minha relação com Essa grande coalizão aí Do sul Está Subindo Descendo Vamos ver Tem jungle Ó Tá vermelhinho Vamos ver por aqui Que é mais fácil Rio Bial Estamos com menos 37 Tendência dele Mais 21 Isso é bom Isso é bom Talvez eu possa abandonar Virar casaca aqui A gente usa essa galera toda Toma o norte né Que é Só as minhas terras Porque ó Veja bem pessoal Se eu pegar o norte Eu faço uma bola enorme No meu território E aí minhas fronteiras Vão virar tipo 1, 2, 3, 4, 5 5 províncias aqui De cima pra baixo Beleza Até aí Ótimo É só de pegar essa área aqui Pra esquerda Vai vir quem? Ninguém No máximo vem esses caras aqui De barquinho e tal Mas assim Essa parte de cima aqui Não vem ninguém Aqui também tem uma montanha Bem chata Vai limitar muito O movimento do inimigo Se a gente pegar Ok Ótimo Se eu for assim Full vida louca Full porra louca Pra baixo O que acontece? Eu estou com o caminho de rato Então Minha linha de frente Como vocês viram aí O inimigo passou pelas terras Do meu amigo E começou a querer subir pra cá Então eu teria que deixar Alguém nessa área Pra cuidar Seria uma das quatro províncias Nessa área tem uma pequena chance Mas seria mais aqui Porque pra ir pra lá Provavelmente vai passar por aqui Então eu teria que deixar Uma pessoa aqui Então vamos lá 1, 2, 3, 4, 5 províncias Assim de frente 6, 7 8, 9, 10 Que o inimigo pode Vim dessas três direções Beleza E além disso Vamos supor que eu pego Umas terras aqui pra baixo Aí tudo em volta Pode sofrer ataque Então Cara Eu vou precisar de uns Oito exércitos pra manter Eu acho Eu sei Eu não sei se eu vou conseguir Mas eu acho mais produtivo A gente aproveitar Minha aliança aqui Com o Anshal E tudo mais Aproveitar que o pessoal Lá do sul Tá começando a gostar de mim Tentar cultivar Essa relação com eles Tentar entrar pra colisão Ou sei lá o que deles Certo E aí eventualmente A gente declara ganhar Nos meus amigos aí Que me ajudaram Pra gente dominar Essa parte de cima A história dos três reinos Realmente eram Era meio cheia assim De traições E reviravoltas E tudo mais Então até que faria sentido Nesse contexto Seguinte Eu vou subindo por aqui Pode ser Morar um pouco Mas vamos lá Porque ali é uma capital Uma cidade De nível cinco E qual o nível dela Nível cinco Precisa de quanta comida Deixa eu ver Eu sei que já tem É seis Seis de comida Sendo que Trinta e seis Distribuição de alimento Menos seis Mercados alimentícios Olha Se eu cancelar Um mercado alimentício Tipo aqui Aqui ó Se eu cancelar Esse negócio A gente para De passar fome O que é legal Ou né Se eu construir Algumas coisas Principalmente Nessas duas províncias Talvez a gente consiga Tirar um pouco a fome Reposição de toda a facção Bem interessante Cara Bem da hora né Foda esse Custo de manutenção Produção de alimento Vamos lá Produção de alimento mesmo Eventualmente A gente vai precisar De qualquer jeito Então já Demora pra caramba Seis turnos Já vai enchendo E outra coisa Será que eu já encho O soldado aqui Acho que ainda não precisa Vamos com calma Vou ter dois exércitos Quase full lá em cima Então Participar da guerra E o Anshal Que apoio militar Contra com grong Ó Dessa vez Cara Que tal Não Pessoal Apareceu um trilhão De mensagem aqui Tudo de diplomacia Vamos ver qual caca Que deu Eu acho que é porque Todo mundo entrou Guerras contra Dongmin 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 Putz Luzen Tá passando Dando chibatada Na galera Emboscadas Escobertas Chibatada Aqui Isso É um boi de madeira Que bom Como estamos Preenchendo Nossa Cara Tá bem grande Deixa eu ver Acho que esses mais 6% De estruturas Já estão começando A fazer bastante Diferença Pessoal Então Estamos quase full Aqui em cima Tá full Aqui embaixo Tá quase Então Vou esperar Mais um turno ali dentro Depois a gente Coloca os dois Na fronteira E aí E aí Só vai E usou Deixa eu ver 4 mil e pouco Estou Relativamente Em paz Então Vamos ver O que a gente pode fazer Aqui Achei Pessoal Aqui na construção Principal Mais 150% De renda De comércio Não é só de upar Ela Então Comércio Dá pra upar bastante Só evoluindo A construção principal Outra coisa Que evolui Também Com uma população Muito alta É o que É justamente A renda de campesinado Então A renda de campesinado Mais aumentada População Também dá mais A renda de campesinado Tá vendo Então talvez Seja um combo Fazer regiões Misturando Campesinato E misturando Também A A parte comercial Não sei Ou né Pelo menos Focar em um Ou outro Mas se precisar Porque aqui No nível máximo A gente vai ter Um monte de slot De construção O que eu vou construir ali Não sei Provavelmente Eu vou construir comercial Eles vão combar Que eu vou precisar De uma população Bem grande População grande Também dá A renda comercial Então faz sentido Combato de campesinato Com comercial Se vocês acham Que tem uma opinião Melhor Uma ideia melhor Bota aí embaixo Nos comentários Firmeza? Deixa eu ver Se esse aqui dá suprimentos E esse aqui dá Espera aí Influência de comércio É Exatamente isso Um pouquinho mais de renda Para um lado E Influência de comércio E o outro dá São cinco itens Aqui são cinco itens Influência Trocado por Suprimentos locais E o resto Acho que é praticamente Tudo igual Então É Vamos lá Aproveitar aqui O custo aqui Reduzido Só vai Tem mais um negócio Para fazer? Tem Vou dizer Justamente esse lugar Que Era para ser comercial Mas não tem Tanta coisa comercial Para botar Aí Fica foda Posso botar esse aqui Vai Ordem pública Nunca é demais O pessoal está meio puto É porque a Miss Chibatada Está aqui Mas logo logo Também não vai ter Esse tipo de problema Então Bom Por um descuido meu Pessoal Então a gente vai Provavelmente perder Essa fazenda E Eu vou ter que Recuperar ela Então Fazer o que? Ah Eles surgiram Entre aspas Do nada Então a gente vai ter que ter Alguma coisa aqui Para se defender deles Tem uma galera Que parece que chegou Esse cara aqui Por exemplo Tem reputação lendária O que ele tem de tão bom? Armada da Fênix Dano colateral Duração Tá É um porradão Esse aqui também tem Só que esse aqui Tem algo a mais Inabalável Este Repelir investida Assumir a posição Reflete o dano Sofrido pela investida A qualquer agressor Cara Se ele respele Será que daria para usar Por exemplo Na cavalaria Fica com o cavalo parado Esperando E deve ir E todo mundo Toma dano de volta E assim É engraçado Até Esse negócio Já retar Menos velocidade E recarga Aumentar Então é para deixar O cara lerdo Olha Estou precisando De um segundo Estrategista Eu os digo Os digo em verdade Mas Deixa eu ver Isso aqui é Menos dois É Mas O pessoal Mais estratégia Deixa eu ver Esse daqui é o administrador Eu podia usar ele Para treinar um pouco Minhas tropas Com o gong Com o gong Ele não está fazendo tarefa Deixa eu dar uma olhada Tarefas Ah ele acabou Por isso Por isso Então se eu contratar Um outro cara Da exploração agrícola Poderia usar ele No combate Apesar de que Ele estava indo Para a rota administrativa Não estava? Com o seu detalhe Ele tem Bônus aqui Renda de indústria Superintendência administrada E também Reserva para Superintendência administrada Assim Ele tem Habilidades Muralha Teorosa Resistência investida 900% Então ele faz Uma grande defesa Contra cavalarias E Renda de campesinado De novo É o cara Ele tem um futuro Como administrador Então eu vou deixar ele Continuar A tarefa dele De fazer grana De fazer grana De fazer comida Só vai E vamos procurar Os outros caras Bom pessoal Como esse estrategista Consegue usar o tiro ardente Então eu vou encher Um monte de lixo Aqui Pegar tudo que for tranqueira Pode até pegar isso aqui Só para encher Certo E A gente vai ter uma comitiva Com um pouco de crossboleta Com duas catapultas Para mandar bala neles Então vai ser aquele negócio Atira pra caramba E a frente segura a linha Então tem espadachinha e tal Tudo assim Tropa leve Tropa fraca Tropa barata Para não aumentar muito A manutenção E assim que eu mandar Os exércitos lá de cima Aqui pra baixo Eu posso até Sei lá Deletar esses negócios aí Tudo bem Certo? Vamos só terminar esse negócio Que lá é um exército De emergência Tá lá só Porque não tem Opção E Ó É possível que ele venha pra cima Eu duvido Mas é possível que ele venha pra cima Consegue chegar ali em um turno Bem ruim esse terreno Viu? Olha Ela andou Essa quantidade Eu acho que anda Tem uma rua e tal Se não andar lá em cima Com certeza anda Apesar que não precisaria De um torninho ali Mas Bom Tudo bem Eu tava indo na rota Deixa eu ver Fiz isso aqui Fora de ar Permissão Suprimentos militares Não Não era isso que eu tava pegando Eu tava indo pegar alguma coisa importante E aí Deu branco Rapaz Mas 25% de produção de alimentos Assim na lata Sério? Uau Porque não é 25% do que tá sobrando É 25% do que tá sendo produzido Como tá sendo produzido Alimento pra caramba Então olha aí 52% de agricultura Alimento de graça Só Mágica E amém Pois é Se eu não tava fazendo nada Faz aí o nível 2 Do cobrador de imposto Porque é de grátis Então Só gere mais dinheiro Lá vai Sabia Derrota incontestável É fazenda É aberto Não tem nem o que fazer Olha que maldito Também exige Apoio militar contra Yuan Shu Não Tô de boa Tô susto E você vai ser muito bem-vindo 4 mil Mas Pelo menos eles estão oferecendo Uma boa grana Pra fazer as lutas Então o total org Eles oferecem cada minxaria Fala Entra aí na guerra Quanto? 300 Você fica What? Beleza Zang Sai das minhas terras Como é que esse povo aí Vai ficar morrendo de fome Na real O lado perdido Estamos no verão Derrota Vergonhosa Ó Ganhou a experiência Perdi Ganhei a experiência E o Bial assinou O tratado de paz E E o Bial declarou Diagong Beleza Se matem aí Esse cara aqui Que tá violando Minhas fronteiras Bom Quanto você tem de suplais Tem como saber? Não, né? Tá Personagens Luzen e o Poe Aqui no meio do nada Boa Ela tá trabalhando ali Simplesmente Bom Mas eu quero esse negócio aqui O comandar Ela dá mais 25% De movimento de exército Vamos pegar paciência Quem sabe no próximo Ela não pega Ela mudou a posição Tá vendo? Tá com a mão aqui Mas aqui ela tá com a mão Ela mudou Não mudou não? Será que é porque Ela tá nível alta E fica assim? Por algum motivo? Hum Personagem Tá Se for primeiro ministro Herdeiro Ou líder da facção Ela não é Mais nada disso Mas é A perspicácia É boa Vai Vamos aumentar O alcance Olha Olha Mudou de novo Desmudou Ué Vai saber Bom O importante Chegar bem perto Por que você tá liderando Esse negócio mesmo? Eu Eu Agora pessoal Será que dá pra dar auto-resolve? Vai ter que ser tretona mesmo Vitória pírica Mas é uma vitória Na perda das médias Se forçando 2 mil e pouco 4 mil Hum Bom Como é um grande cerco Eu vou fazer então essa batalha Dentro do mapa mesmo E Deixa eu ver uma coisa A gente tem Um monte de arqueiros Arqueiros aqui No outro exército Acho que não tem muito arqueiro Na el não tem quase nada Tem cavalaria Mas Pra Cerco Meio bosta Bom Vamos a ver esse combate Então pessoal A gente começa então O próximo vídeo Já dentro da Treta Firmeza? Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar O crescimento do Kamal Compartilhe com seus amigos Links na descrição E por enquanto é só Valeu E falou E falou